Hoje é dia de ver camas Eu tô aqui na Fernan Fabrice Gente, olha essa cama aqui Mais linda Eu vou tirar uma foto de cada uma Pra vocês me ajudarem a escolher Qual delas é a mais linda Quem ainda está com saudade dos diários da decoração Diário da obra Tô aqui em Atibaia E logo logo vou gravar mais um vídeo pra vocês Lívia Ela é muito rápida Eu acabei de postar isso Ela já tá aqui na loja É aqui de Atibaia Agora ela me achou Lívia Achei Foi muito trabalho Eu vou fazer um efeito aqui Daí você vai e leva sua família Ah, eu sim Faz uma minha cara Lívia me contou que você gosta muito do meu trabalho Falou, beijo pra você Ah, é? É Mais uma leitura me achou Oi Tô me sentindo no Pokémon GO Se eu sou um Pokémon, ela só me capturando, gente Nosso óculos é parecido, ó Cheio de óculos Tô me achou que você gosta muito do meu trabalho Tô me achou que você gosta muito do meu trabalho